Boa tarde aqui para todo mundo. Tudo bem? Aqui a maioria de São Paulo mesmo, tem gente do interior. É, eu sou do interior também, né? Pelo sotaque, vocês vão perceber. Eu sou a Vicky, eu venho de uma cidade próxima a Ribeirão Preto, que é Brodowski, ninguém conhece. É uma cidade pequena de 23 mil habitantes, onde a gente tem que ser muito criativo para poder empreender e para poder seguir em frente. A minha pauta não é fazer aqui para grandes empresários, vamos abrir uma empresa, vamos ensinar a fazer financiamentos, vamos ensinar a fazer esse tipo de coisa, porque isso daí a gente tem o Sebrae já, o Sebrae vai fazer essa parte. A proposta aqui da palestra é empreender, mas empreender do zero, que eu acho que é o que acontece com a maioria. A maioria não tem dinheiro para investir, tem o desemprego que ficou grande. E o que fazer, então, para poder seguir em frente, o que fazer para poder inovar? A inovação, ela vem de acordo com a necessidade e aí você tem que ser criativo. Fala-se muito empreendedorismo, mas o que o empreendedor precisa e necessita é ele ter coragem, porque não é fácil ter coragem. O pessoal fala assim, ah, mas eu vou abrir a empresa, eu vou fazer. Não, não é assim tão fácil. A gente tem que começar pensando lá na frente, fazer planos. E como que a gente começa? Vendo o que você tem em mãos. Qual é o seu plano? Qual é o seu negócio? Não adianta você pensar, ah, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Não. Ah, mas eu também não tenho estudo, então vamos por parte. O que você tem nesse momento? Qual é a sua necessidade? Então vai lá e faz a lista primeiro. Necessidade. Olha, para fazer alguma coisa eu preciso ganhar um dinheiro. Está tendo condições? Tem dinheiro para investir? Então vamos lá. Em que eu sou bom? Quando a gente não tem nada. Quando a gente está lá no zero e precisa seguir em frente. Aí você vê e vê a necessidade que está em volta. O lugar que está perto de mim é diferente do de vocês. E às vezes o que você acha que você é bom, não é necessário, mas é necessário. Seja você um estudante que fala assim, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você tem uma matéria na faculdade que você é bom. Você pode oferecer esse serviço para outra pessoa. E assim você consegue, então, um dinheiro para poder investir no seu negócio. Às vezes você é bom com tecnologia, você pode investir. E aí você ganha dinheiro para poder abrir o seu negócio. Para poder ir para frente e ir crescendo. Não adianta a gente querer abrir multinacionais, que é como eu falo. Tem grandes nomes. Temos o Kenberg, né? Que foi um louco, visionário. Mas na verdade ele é ousado. E ele não tem medo de ter parcerias. Porque às vezes sozinho também é difícil. E vocês veem grandes nomes. Muitos têm apenas nomes. Fala que já tem carreira, que começou do zero. E muitas empresas nem começaram do zero. E a gente vem assim, do zero mesmo. Então você pode vender alguma coisa que você é bom para poder fazer. Oferecer o seu serviço. Você vai se capacitando. Vai investindo nesse seu negócio até ele crescer mais um pouco. E quando eu falo em crescer, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Eu comecei aos 14 anos trabalhando. E era babá. Era a única coisa que dava para fazer naquela época. E não era fácil. Não era o que eu queria. Então o que eu fiz? O que tinha na época era aprender a costurar. Eu aprendi a costurar na folga. Pedi para aprender e ia. Então eu abri mão do meu tempo. E tudo que a gente quer na vida, o tempo é o maior investimento. E esse a gente tem. Se a gente não tem, a gente arruma. Porque a gente vai dormir menos. A gente vai deixar de ver o lançamento do filme no cinema. A gente vai deixar de festas. Vai deixar muita coisa. Aprendi a costurar. Trabalhava por meio salário. Quase escravo, né? Por alguns meses. Até conseguir sair, trabalhar em outro lugar. E aí eu já recebi o salário inteiro. Depois de seis meses. Mas foram seis meses assim. Muito ralado. Porque aquele meio salário mal dava para poder pagar. Os gastos que eu tinha para poder ir trabalhar. Dados três meses em outro lugar. Trabalhando à noite. Fim de semana. Porque precisava. Aprendi em várias outras máquinas. E aí eu já tinha dobrado o meu salário. Mais uma vez. Não vou falar para vocês que foi fácil, não. Também não era a melhor coisa do mundo. Mas era o que eu tinha. O meu sonho naquela época. Minha ideia de futuro. Era fazer uma faculdade. E ter uma carreira. Mas naquele momento. Aquilo era tudo que eu tinha. A gente tem sonhos. E ao buscar os sonhos. Antes a gente tem que ter o pé no chão. Não adianta querer fazer empréstimos. E depois não ter condição de pagar. Prometer coisas que você não vai conseguir cumprir. Então faça o que você consegue. O que eu conseguia naquele momento era isso. E foi assim por vários anos. Até porque estudar. Há um tempo atrás. Só estudava quem tinha condições financeiras. Porque não era fácil você estudar. Hoje em dia não. Hoje em dia se você tiver. Força de vontade. Você consegue. Num dos lugares que fiz estágio. O dono acabou fazendo. Que antigamente era supletivo. Hoje já é EJA. Ainda mudou. E ele disse que o que era dar para o ser humano. Um pouco de boa vontade. Porque com vontade. Ele chega longe. Mas é devagarzinho. É aquele passinho da tartarela. Tartaruga. Sem pausa. E sem pressa. Porque não adianta querer correr. Porque aí você vai atropelar tudo. E vai se sentir depois despedaçado. Sem conseguir seguir em frente. Que é onde gera muita depressão. Desânimo. E aí a pessoa já não consegue fazer nada. E eu consegui estudar desse jeito. Continuei trabalhando numa coisa que não era o que eu queria. Mas eu fui em frente. Até que eu consegui abrir uma oficina minha. Eu já não trabalhava mais para ninguém. Não que eu gostasse daquilo. Mas aquilo fazia parte do meu crescimento. E é isso que a gente tem que fazer. Olhar em volta e ver o que tem para esse momento. Porque o momento é o que a gente tem. Não adianta querer além. Não adianta fazer planos futuros. Mas você tem metas. O que eu tenho de meta até o final do ano. O que eu tenho de metas há cinco anos. E o que eu tenho de metas no futuro. O meu futuro naquele momento. A minha linha do horizonte. Era me formar. Eu queria uma beca. E um emprego melhor. E uma condição melhor para os meus filhos. Essa era a ideia daquele momento. Mas eu ainda estava há 12 anos daquele momento. Então demorou um pouco. Tem gente que consegue. Principalmente em grandes capitais. É mais fácil acontecer. Mas o interior não é fácil acontecer. Ninguém acredita. Principalmente quando você busca. Que você ou é jovem demais. Aí dizem que você não tem maturidade. Para o negócio. Ou você já está velho demais para o mercado. Então a gente não pode aproveitar. Infelizmente é desse jeito. E temos que ter o pé no chão. Que vai ter preconceito. E não vai ser fácil. Porque todo mundo fala aquela linda história. Do empreendedorismo. Que vamos fazer planos. Basta fazer os cálculos certinho. Que em pouco tempo. Não. Em pouco tempo a gente não tem nada. Em pouco tempo. O máximo que a gente tem. É um retorno daquilo que foi investido. E às vezes. Nem é tão pouco tempo assim. Porque não temos uma indicação. Não temos. Você vem do chão. Você cresce do nada. Eu consegui no futuro. Continuei com a oficina na minha casa. Continuei criando esses meus filhos. Nessa cidade do interior. Que tem 23 mil habitantes. E que é mais difícil ainda. Porque o preconceito é ainda maior. Eu me formei. Consegui fazer química. Foram dois anos. Que eu passei muito apertada. E dormindo duas horas por dia. Três horas por dia. Porque eu não podia me dar o luxo. Finais de semana. Era do mesmo jeito. E você fica meio isolado. Porque você não tem tempo para as suas amizades. Você não tem tempo para muita coisa. Porque você tem o seu futuro. E você não pode perder de mente. Os planos que você tem. Você fez ali. Você mantém eles. E tudo que você fosse aperfeiçoando. Você vai melhorando ele daí para frente. E eu cheguei na minha linha do horizonte. Até agora. Formada. E aí consegui trabalhar na área. Mas foram 12 anos até chegar lá. Não foi fácil. Mas aquilo lá já não era mais o necessário. Foi seguindo em frente. E eu quis outras coisas. E é assim que a gente vai tendo. Um pé de cada vez. E nisso. O maior trunfo que eu tive. Foi estudar. Para poder empreender. Para poder seguir em frente. Mas o que me deu mesmo força para tudo isso. Foi a coragem. E a ousadia. Porque se você não tiver ousadia. Você não segue em frente. Se você quer abrir um negócio. Você não pode ter vergonha também de oferecer. E eu ofereci o que eu tinha no momento. O que eu era boa. E o que eu era boa no momento. Muitas vezes. Eram coisas assim. Que para outra pessoa era insignificante. Mas para outras não. Principalmente voltado em tecnologia. Todo mundo tem alguém mais velho. Que precisa dessa ajuda. Então vocês podem aí ser os netos de alguém. E ensinando eles nesse futuro. Para poder pegar e ensinar eles. E ganhar o seu dinheiro. E é assim que vocês vão seguindo em frente. Até vocês pegarem e conseguirem. E vão se aperfeiçoando. E vão investindo. Podem fazer parcerias em tudo isso. Que é importante isso. Olhar a volta. E ver. Porque as vezes quem está sentado do seu lado. É quem está com a resposta do seu problema. E aí você tem a solução. Como vocês veem. A história foi feita assim. De nomes. Mas nenhum nome foi sozinho. Um nome ele subiu. Mas junto com ele. Subiu as parcerias. E todos eles buscaram. Se eles não estudaram. Eles buscaram alguém. Que havia estudado. Então se vocês não são aqueles. Que estão aí. Para poder buscar. Que são geniais. Vê quem vocês vão. Ah. Mas eu não tenho conhecimento nisso. Mas a outra pessoa tem. Então você pega a outra pessoa. Você faz a parceria. E abre o seu negócio. E o investimento. Ele é feito assim. Nós temos aqui dentro da campus mesmo. Vários empreendimentos. Nesse mesmo sentido. Tem um rapaz do sul. Que pegou a ideia. De oferecer serviços. Que até então parecia insignificante. De brincadeiras do sul e tudo. Transformou ela. Em uma marca. Abriu uma lojinha. Achando que isso não daria certo. E no final das contas. Está vendendo. E pagou meses do seu aluguel. Temos aqui dentro também. Nas nossas startups. Os créditos. Os microcréditos. Para pequenos. Empreendedores. Porque a gente tem que ter o pé no chão. Daquilo que a gente tem. Hoje eu posso gastar isso. Então é isso que a gente vai gastar. É isso que a gente vai fazer. Então esse é o plano que você tem que fazer. Porque nós não temos. Quem vai investir na gente. Porque nesse momento. Ninguém acredita. Mas se vocês desanimarem. Porque ninguém acredita. E porque as oportunidades não acontecem. Realmente nada vai acontecer. Há oito anos atrás. Me disseram que seria impossível. Todos esses sonhos. Digamos assim. Que chamam os empreendedores. De lunáticos. De sonhadores. E eles não são. Eles tem planejamento. Eles tiveram metas. E eles permaneceram firme. Para poder chegar lá. Para chegar aqui hoje. Disseram que eu não conseguiria. Disseram que seria impossível também. E no entanto. Eu permaneci firme. Mas não foi fácil. Eu vim fazendo vários estudos. E fui investindo na carreira. Até chegar onde eu estou hoje aqui. E é assim que a gente faz. Mas eu fiz várias parcerias. Eu peguei quem me ajudava. Como na época que eu fui aprender. Ah, você me ensina no final de semana? Ensino. Olha, eu tenho um projeto. Você trabalha comigo no final de semana? Trabalha. Olha, esse projeto é assim. Eu não consigo ele inteiro. Então você pega e me ajuda. E você tem um negócio. Você não precisa ter um negócio físico. Muitas vezes. Você pode ter um negócio dividido. Em várias partes. Mas que funcione inteiro. Mas não importa o que você está oferecendo. Pode ser um bolo que você sabe fazer bem. Vamos vender o bolo. Temos casos de casas de bolo. Que começaram assim. Com aquele bolinho da vovó. Que todo mundo gostava. E de repente. Virou um fenômeno. Que virou franquia. Mas começou com aquele bolinho da vovó. Mas se a vovó tivesse aquela vergonha. De oferecer aquele bolo. Não teria virado aquela franquia. Hoje a franquia tem nome. Hoje a franquia tem respeito. Mas há um tempo atrás. Era apenas o bolo da vovó. É o que eu falo. É aproveitar a oportunidade. E fazer bolo. Ela tinha que gastar? Não. Ela usou o recurso que ela tinha no momento. E aquele recurso do momento virou o que? Virou um negócio de família. Que hoje emprega todo mundo. Que tem vários funcionários. Que virou franquias. Então eu falo. Não pensa que é pequeno. O que você está pensando. E para poder fazer isso. Você investiu um pouquinho. Deu certo? Vamos investir mais um pouquinho. Deu certo? Mais um pouquinho. E vai continuando a se capacitar. Até pegar. E seguir em frente. E conseguir um grande negócio. E sem ter vergonha do que vocês têm. Sem ter vergonha de oferecer. Aquilo que vocês são bons. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Eu não sei falar para vocês. O que cada um vai ser bom. Ou o trajeto de cada um. Eu só posso falar de mim. E de histórias que eu vejo ao longo do tempo. Que deram certo. Umas histórias tão pequenas. Que a gente nem acredita. São restaurantes. São oficinas. São pessoal que são seus blogueiros. São pessoal que empreende. Que ajudam outras empresas. No final das contas. Com o conhecimento que tem. Você dá consultoria. Porque você sabe enxergar o erro de outras pessoas. Você ajuda outras pessoas a não cair. E isso também é importante. Aí vocês pensam assim. Mas eu vou oferecer isso? É só isso que eu tenho? Nunca é só isso. Quando a gente pensa que é só isso. Aí não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A parte mais importante do empreendedor. Não é ficar pensando. Como ele vai conseguir aquele capital que ele precisa. Como ele vai fazer a coisa acontecer. Mas é como eu posso fazer agora. Sabe? É tipo aquele um dia de cada vez. Para poder conseguir. Fazemos o plano há cinco anos. Mas nós temos um plano dia a dia do que vamos fazer. Se deu certo o negócio. O negócio de cinco anos acontece em um ano. Mas se não deu certo. Nós vamos continuar naquele planejamento inicial. Essa é uma proposta que geralmente ninguém fala. Todo mundo fala para você fazer um empréstimo. Fazer ideias grandes. Investir grandes coisas. Que precisa. Não precisa. Você precisa só ter ideia. É estar ali olhando. E ver realmente o que está do seu lado. Qual é a necessidade. De repente você está levando seu filho para a escola. E acha que você não pode fazer nada. Mas você pode transformar isso num negócio. E pegar outras crianças e ir levando. E você tenha lá um capital de volta. Você tem dinheiro para poder investir. Numa coisa que você nem imaginava. Às vezes nem era a sua ideia. Então ter ousadia. Ter aquela determinação de quero fazer alguma coisa. E eu posso fazer alguma coisa. É uma das coisas mais importantes para quem quer empreender. E não desanimar. Ah, mas vai dar errado? Muitas vezes vai dar errado. Porque temos inflações. Temos um mercado que é difícil. Nunca depende só da gente. Às vezes você abriu um negócio. Alagou tudo. Você não esperava que alagasse. Ou aconteceu algum outro imprevisto. Porque imprevistos acontecem. Mas mantém o foco. Volte ao planejamento. Veja como você consegue seguir. Ah, não vai dar mais em cinco anos. Para mim poder investir no meu negócio. Não tem problema. Pode ser seis anos. Pode ser sete anos. Acontece. O importante é continuar em frente. Porque se você desistir. Você não vai saber se o seu negócio deu certo. E aí a gente vê os casos. É como eu falo. Tem grandes nomes. Tem pequenos nomes. E tem gente que você nem conhece. Mas que está dando certo. Que é o dono do armazém. É o dono da sorveteria. Ele começou aquela portinha. Biquininha. Porque aqui todo mundo conhece alguém. Que de repente tinha um carrinho de lanche. Alguma coisa na porta da escola. E agora falando. Nossa, olha fulano, né? Está bem? Começou com a marmita. No fundo de casa. E agora tem aquele restaurante. Sai entregando. Eu gosto muito daqui da Campus Party por isso. Porque o maior aprendizado que a gente tem. É justamente isso. Olhar a volta. Às vezes a resposta está no palco. Às vezes a resposta está do lado. Aí você sai, faz um comentário. A pessoa complementa. E deu aquela luz. Ou então. Te deu forças para poder seguir em frente. Então pensa bem no negócio de vocês. Pensa bem o que vocês querem fazer. Para poder ver quem vai dar essa luz. Ver quem vai dar parceria. Vocês estão aqui hoje no lugar certo. Para poder fazer isso. Eu me surpreendi ao vir para cá. Porque a proposta original da palestra. Seria um pouco diferente. Mas de repente eu cheguei aqui. E vi tanta mudança. Tantos casos. De um pessoal que eu vi há um ano atrás. E agora estão assim. Com lindas histórias para poder contar. Vi startups aqui. Que eu não imaginava as ideias deles. E se vocês juntarem elas. Elas vão te dar ideias para tantas outras coisas. Tantas outras parcerias. Que eu achei incrível. E a gente tem que estar sempre aberto ao novo. A tudo que vai acontecer. Ah, mas a ideia original era isso. Tudo bem. A gente foge da ideia original. E é esse boom que fugiu. Que vai fazer de você um grande empreendedor. O meu quando eu comecei. É como eu disse. A ideia era não ser mais isso. A fazer aquilo. E eu nunca tive dinheiro. Nunca tive apoio. Nunca tive a falar assim. Ah, o que eu vou fazer? Não. O que eu tinha era aquilo. Eu só sabia trabalhar. E eu só sabia o que eu queria. E demorou muito até eu conseguir. E eu falo assim. Na outra palestra. Que o preço da gente ser diferente. O preço da gente querer correr atrás. Ele é muito alto. E é muito difícil para você poder fazer isso. E é isso que eu falo para o empreendedor. Seja visionário. Seja ousado. Vai lá. Calcula bem o seu risco. Para você não passar uma necessidade. Você não perder. Não arrisque casas. Não arrisque as coisas. Faça o que você pode fazer. Começa pequeno. Se hoje é um. É um. Se amanhã é dois. É dois. E vai assim. Até ser mil. Até você ter outras pessoas em vão. Não queiram fazer alguma coisa. Porque os outros vão achar bonito. Porque isso vai ser grande. Não. O importante não é ser grande agora. O importante é seguir em frente. Achar uma solução. Então. Tem desemprego? Tem desemprego. Tem crise? Tem crise. Mas também tem solução. Tem muita gente passando apertado. Por falta de alguma coisa que nós temos. Eu não sei. Eu não posso listar. Porque é muita coisa. Mas para. Pensa bem. Quem quer empreender em alguma coisa. E olha para si mesmo. E fala. Em que eu sou bom? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? Se eu olhasse a minha vida. Quando eu era criança. Para hoje. Eu diria assim. É pura loucura. Os últimos oito anos. Então. Seria mais loucura ainda. Porque nem dinheiro. Nem estudo. E nem condições. Eu apenas aproveitei as oportunidades. Eu sabia aquilo que eu queria. Sabia que eu não tinha dinheiro para poder investir. Então eu investi o que eu tinha de melhor. Eu sou boa em aprender. Eu aprendo rápido. Eu tenho força de vontade. E tenho humildade para poder pedir ajuda. E é assim que a gente chega lá. Você pode entrar na empresa hoje. Servir no café. E amanhã. Você pode ser o dono da empresa. Um diretor da empresa. Porque você se capacitou. Era isso que você queria. Ou você adquiriu um conhecimento. E abriu a sua própria empresa. Porque nem todo mundo quer ter a sua própria empresa. Mas para crescer na vida. A gente também empreende estudando. Porque investir na gente. Investir em conhecimento. É um empreendimento. Porque nem todo mundo quer pegar. E ficar abrindo mão do seu fim de semana. Da sua família. De tudo que é bom. Para poder ter conhecimento. Então vocês tem que ter bem em mente isso. O que vocês querem para vocês. E ver como vocês vão chegar aonde vocês querem. Porque ninguém vai dar um apoio. Uma ajuda. Falar uma palavra mágica. Ah, você vai fazer isso. Não. Mas vocês vão conseguir chegar lá. Desde que vocês queiram realmente. Aqui a maioria o que? Quer empreender? Quer abrir um negócio? Qual é a ideia do pessoal? Ninguém tem ideia? Não? Não? Olá, boa tarde. Meu nome é Leandro. Eu já estou empreendendo. Eu já estou empreendendo. Enfim. Estou aprendendo com as suas informações. E qual é o seu empreendimento? Hoje eu estou trabalhando na área de drones. Já tenho uma empresa. Já tenho uma frota de equipamentos. Então eu estou atuando na área de inspeção. Mas, obviamente, eu estou buscando o maior conhecimento possível na área de empreendedorismo. Até porque eu não tenho esse know-how. Meu know-how é mais operacional. É mais técnico. Mas para tocar empresa, preciso reunir o máximo de informações. Eu venho estudando há cinco anos, participando de eventos como este, para poder, vamos dizer assim, fazer o meu negócio crescer. Hoje eu estou como microempresário. E qual a maior dificuldade? A maior dificuldade é essa. Das grandes empresas, ou pequenas e médias empresas, abrir as portas, entendeu? Essa é a maior dificuldade. Mesmo você com uma boa apresentação, um bom produto. Às vezes, se você não tiver uma... Principalmente para quem está iniciando. Não tem, de repente, nenhum... Na verdade, tem um portfólio de serviços, mas, de repente, não executou um primeiro serviço. E você não tem como demonstrar isso. Então, esse primeiro passo, tem que ter coragem, tem que ter determinação. Porque, às vezes, você chega na empresa e eles... Às vezes, você é até menosprezado. Pô, mas como é que você quer entrar no mercado se você ainda não fez esse tipo de serviço? Esse primeiro passo é fundamental. Eu, pelo menos, precisei fazer, sei lá, uns 10 trabalhos gratuitos para poder estar conseguindo gerar o meu primeiro faturamento. Muitos trabalhos, muitas apresentações, até chegar ao primeiro faturamento. Então, essa primeira oportunidade é que é o mais difícil, entendeu? As pessoas ouvirem o que você tem para dizer, entender que você é capaz de entregar. Então, isso daí está sendo um desafio para mim, entendeu? O que ele falou é o que acontece com a maioria ou com todo mundo. O que ele passou, eu também passei e eu acho que muita gente passou. Quando eu comecei, há oito anos atrás, eu também tive a mesma dificuldade que ele. Porque era recém-formado, não tinha nada. Até que eu consegui um posto e me tornei responsável da empresa. Hoje eu tenho o mesmo problema de novo, porque eu troquei de área, fui para a TI. E TI, mulher e mais velha, tem esse problema. O que fez? É você fazer acreditarem. Ele foi lá e ofereceu serviços gratuitos até ele conseguir ter um nome. Às vezes, você vai continuar fazendo e oferecendo. Eu abri um negócio. Está grande o negócio? Não, está longe de ser um negócio grande. De falar assim, nossa, ela virou grande marca. Mas eu já consegui fazer ouvir. Eu fiz o curso há oito anos atrás, já de informática, e ninguém levava fé nem para trazer seu computador para formatar. Posso formatar seu computador? Pelo menos eu ganharia o dinheiro. Não, isso não. Já ouvi assim também, é... Olha, eu vou trazer. Se ficar bom, eu volto e indico para alguém, tá? Sem nem ao menos ter testado. Mas o que abriu portas é o pessoal acreditar. Eu vim o ano, eu já venho, essa é a minha quarta CPBR, mas é a minha sétima campus. E o ano passado, a minha cidadezinha, que é mais difícil ainda, viu que eu estava na abertura da campus. E aí eu consegui, porque eu abandonei a área da química e fui para a área da TI. E na área da TI eu tenho muita resistência. Mas eu sei aquilo que eu quero. Eu ainda tenho um negocinho da oficina, que já foi menosprezado, já falaram que eu trabalhava no fundo de casa. Era assim que eles diziam do meu negócio. Ah, é a fabriquinha do fundo de casa. Como eu acho que essa grande franquia de casa, de bolo, era do mesmo forma, sabe? Ah, era só o bolo da vovó, mas eu continuei. E aí, hoje em dia, dizem assim, ah, você prestou o serviço terceirizado. Então, já mudou a visão, porque você criou o respeito. Depois que eles viram que eu estava aqui, começou a aparecer serviço, as coisas começaram a acontecer. Ainda está longe de falar que é um grande negócio, que tudo vai dar muito certo ainda, mas já foi um começo. Já começaram a acreditar. E se eu tivesse desanimado naquela época, agora já teria dado tudo por água abaixo. Já não teria dado certo. Então, empreender é isso. É você ter em mente de que você tem que seguir. Independente de tudo estar dando errado, refaça seus planos. Vai ver para quem você vai oferecer seu serviço. Porque não adianta estar lá no sul, naquele frio, e falar que você vai vender um sorvete. Porque o seu sorvete não vai vender lá no sul, né? Está meio complicado. Ou então, está chovendo lá e você vai ficar oferecendo água para todo mundo no meio da chuva. Era mais fácil você vender o guarda-chuva. Então, você tem que estar atento às oportunidades. Mas vender guarda-chuva não é o que eu quero. Mas se você vender o guarda-chuva, nesse momento ele vai te ajudar a chegar onde você quer depois. Então, não tenha medo de fazer algo paralelo até você chegar no negócio que você quer. Porque uma hora vocês vão ter credibilidade. E é buscar, é o que ele está tendo dificuldade. Achar as portas abertas ou até mesmo uma parceria que faça o negócio dele crescer. Que tenha alguém que precise do conhecimento que ele tenha para poder seguir o outro negócio. São sempre as parcerias que precisam ser feitas. E as parcerias que o pessoal torce o nariz. É ficar voltando para buscar conhecimento. Porque quando a gente quer um negócio, quando a gente é empreendedor, na verdade, a gente está sempre buscando conhecimento. Vocês nunca vão deixar de fazer isso. Porque se vocês deixarem, o negócio de vocês vão ficar para trás. Vocês vão ficar aí desatualizados. E tudo precisa de atualização e de melhorias no negócio. Então, essa é a ideia de quem vai começar do zero. Olhar a volta e investir o seu tempo e permanecer firme nele. Porque se não for assim, vocês não vão conseguir seguir. Essa história não é uma história bonita. Não é uma história de falar assim que já tudo deu certo. Mas já há oito anos atrás, se eu dissesse para alguém que eu estaria aqui hoje falando isso para vocês, o pessoal diria que eu era louca. Como disseram, que largar tudo para poder estudar, para poder mudar de carreira, era loucura. Mas não foi loucura o que eu fiz. Se fosse loucura, eu não estaria aqui falando com vocês hoje em dia. Parece tão pequeno, parece tão insignificante, mas não é. E eu já vi gente fazendo justamente isso, oferecendo o que tem de melhor. Então, se você é estudante e quer fazer alguma coisa, começa a oferecer o que você tem de melhor. O conhecimento que você tem, o tempo que você tem para poder seguir naquilo que você quer. Porque não existe milagre, não existe nada. E aí, o que vocês têm que tomar cuidado? Com planos de risco quando vocês investem. Porque vocês ganharem, vocês têm que ter em mente o que vocês vão seguir naquele futuro. Então, vocês vão ter que calcular quanto vocês precisam. Eu vou abrir. Quanto que eu preciso para o aluguel? Eu tenho. Dá para manter esse aluguel para eu poder colocar a minha loja, colocar o meu carro para andar, para poder vender, se ele quebrar. Porque hoje você não pode ter e amanhã você não tem mais. Você tem que seguir todos os dias. Entendeu? Então, vocês têm que... A primeira coisa é calcular o risco. E ver se é possível. E continuar seguindo nessa linha. Ver como você vai melhorar dia a dia. Qual o diferencial que tem ali no mercado. Ah, abriu um ou outro negócio igual o meu. Não é igual o seu. Porque sempre você tem algo a mais para poder oferecer para outra pessoa. Porque se você não for acima da média e se você não se melhorar, o seu negócio realmente não vai decolar no meio de todas essas parcerias. E alguém tem alguma ideia do que fazer? Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Valadão. Você falou sobre a questão de começar do zero. Eu achei muito interessante isso. Eu vou contar uma breve história. A minha história. Eu só estou aqui hoje porque eu aprendi a dizer não. Eu, em 2015, passei no concurso da Marinha para o Colégio Naval. Eu fui para lá, morar em Angra dos Reis. Estudei durante três anos, desde 2013. Era todo dia 40 quilômetros de casa até o cursinho. Eu acordava quatro horas da manhã e chegava à casa morto, meia-noite. E eu sempre ouvia dos meus pais. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A carreira pública é uma carreira boa, é uma carreira estável. Mas eu não me sentia satisfeito. Daí eu passei na prova, fui morar em Angra, aceitei o desafio. E descobri, em um ano e seis meses, que aquilo não era para mim. Eu sempre fui muito questionador. E no ambiente militar isso é muito complicado, você ser questionador. Eu perguntava, mas por quê? Mas por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? E eles diziam, por que tem, por que existem regras, por que é assim. Não, não é assim, me explica. Eu quero saber. E eu não me contentei com aquilo. Até que um dia eu cheguei na sala da companhia e falei com o tenente. Falei, tenente, eu vou pedir a baixa. Não, você não pode pedir baixa, você é um excelente aluno. Eu falei assim, eu estou pedindo baixa, eu estou saindo da marinha. Saí, contra a vontade de toda a minha família. Eu fiquei cinco meses em casa. Eu mandava currículo para tudo quanto é empresa. Eu colocava lá. Às vezes eu até tirava a marinha porque era uma coisa negativa no meu currículo. Nossa, por que você abandonou o serviço público? Eu falava, porque eu sou louco. Só os loucos conseguem chegar onde poucas pessoas chegaram. E ele falou assim, ele aqui do lado, a questão de chegar na empresa e ser recusado ou não ser aceito por uma ideia. Eu acredito que tem coisas que acontecem que é para acontecer. Eu fui aceito numa loja que vende sapatos para vendedor, carro de vendedor. Eu ouvi muita gente da minha família falar assim, ah, mas você vai ser vendedor? Nossa, de militar você vai passar a ser um vendedor? Sim, vou passar a ser um vendedor. E está sendo a melhor experiência da minha vida, sabe por quê? Você aprende a lidar com pessoas e aprende que você tem o poder do convencimento, o poder da manipulação. Como é que eu vou fazer essa pessoa levar esse produto? Qual é a utilidade para ela? O que ela busca através desse produto? E eu sempre tive um sonho de ter um site, de abrir um site de estudos, de online e tal. E eu comecei a programar desde os oito anos. Eu sempre gostei. Meu primo fez curso de programação. Ele está até aqui comigo hoje. E eu só estou aqui porque eu entrei num sorteio aleatório do site da Endless. E eu fui sorteado, ganhei dois convites. Eu estou vindo do Rio de Janeiro para cá. Eu vou passar o dia todo hoje aqui. Aí, aprendendo diversas palestras, assistindo diversas coisas para investir nesse site. Que trabalha com EAD, que é o ensino à distância. Então, assim, quando eu falo hoje que eu tenho uma equipe de onze professores que, sabe, dependem de mim, um moleque de vinte anos, que muita gente fala, ah, você não tem nem responsabilidade ainda. Para gerenciar, para administrar uma equipe de pessoas que tem quarenta, cinquenta anos aí, vinte anos de estrada na carreira do magistério. Então, tem gente que não acredita. Mas eu só estou aqui hoje porque eu soube dizer não. Eu soube aceitar críticas. Eu soube ouvir. Eu soube questionar. E isso muita gente não tem. Eu pergunto assim, você não pensa em estudar? Você não pensa em aprender outras línguas? As pessoas falam, ah, não, para que eu vou fazer isso? Eu vou perder meu tempo? Eu vou ficar aqui trabalhando? Eu estou satisfeito com o meu salário hoje. E hoje, posso estar de vendedor, mas eu recebi uma proposta para chegar a gerente. Porque eu falo cinco línguas, porque eu falo bem, porque eu tenho vontade de aprender, porque eu tenho vontade de crescer, porque eu durmo de três a quatro horas por noite. Eu estou passando por esse período que você passou há doze anos antes de se formar. Eu larguei uma carreira estável para investir futuramente em outra área, em outro concurso, na área do magistério, uma área de professor que não é uma área fácil, mas para investir também nessa parte de site, de startups, de empresas que estão começando agora e tem uma visão revolucionária para essas áreas de tecnologia. E aí, de repente, pega alguém para fazer uma parceria dessas e acaba dando super certo. E aí, depois, todo mundo fala, nossa, olha como é que a empresa dele é, olha quantas pessoas ele atende no mundo, né? Mas como é que ele chegou até lá? Isso ninguém conta. Mas agora, o que você mais ouve? Você teve sorte? Sim, muito. Quando eu passei no concurso, muita gente falou, ah, você chutou a prova, você passou porque você teve sorte. E é bem assim, quanto você tinha para investir na ideia? Então, nada. Nenhum real no bolso. Eu comecei a programar, eu mostrei a ideia para um, para outro e, de repente, foi aparecendo gente que queria investir. Eu falei, cara, a hospedagem é R$200. Era coisa mínima. O site, o domínio é R$28. E um foi pagando, o outro foi pagando. Quando eu vi, estava todo mundo junto, era uma equipe. E agora, hoje, somos 11 pessoas trabalhando juntas em materiais. E a gente está prestes a lançar o site. Se Deus quiser, vai ficar tudo certo. E aí, foi aquele caso que eu falei, você sobre olhar para o lado, ver a oportunidade, abraçou as parcerias desses seus professores EAD, você gerencia eles ainda. Mas tudo foi questão de ter o quê? Parcerias e acreditar que você podia. Foi bacana, muito obrigada. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu achei muito legal o que ele falou, porque eu comecei a empreender, eu tinha 15 anos. E aí, eu fiz a minha primeira empresa, que era um estúdio de ilustração. E eu consegui parceria com diversas revistas do Brasil inteiro. Com 16 anos, eu estava ganhando bastante dinheiro e não sabia o que fazer e fali. Um ano depois. E eu continuei, estudei para o vestibular, passei em uma universidade federal bacana. E cheguei e percebi que muitas pessoas, elas empreendem e têm um sonho, não têm recursos, mas percebem que é aquilo que é dentro dela. Então, eu costumo dizer que empreender, você não tem como, você não escolhe ser empreendedor. Uma vez que dá aquela pulguinha atrás da orelha, você não consegue parar mais. E depois de alguns anos, com 18 anos, já na faculdade, eu abri uma empresa, uma startup de marketing, que ela fornece marketing acessível para pequenos empreendedores. E no meio desse tempo, a gente voltou para o caso do modelo de negócio. Mas a ideia sempre foi, cara, tem muita gente que quer empreender, mas não sabe como chegar lá. Eu tenho uma ideia, eu não sei como executar e, principalmente, eu não sei como vender. E o marketing é extremamente importante quanto a isso. E aí, eu vi que na universidade tinha muita gente que fazia muita coisa. Tinha muito programador, tinha muito designer, tinha muita gente especializada em marketing. Eu falei, por que não conectar essas pessoas com aquelas pessoas que não têm dinheiro para contratar uma agência de publicidade? Eu fundei a Link4, que é uma plataforma que conecta pequenos empreendedores a universitários da área de marketing e design. E oferece o serviço para você, dentro da plataforma mesmo, para você desenvolver os projetos. E hoje a gente tem 30 profissionais cadastrados, a gente já realizou mais de 50 projetos. E a gente está no nosso primeiro processo de aceleração de investimento. E o que é mais legal é que a gente vê nesse meio tempo que tem muita gente que, cara, era só isso que eu precisava, era só um marketing. Agora eu estou começando a vender. Então, quando a galera começa e fala, não sabe onde é aqui, vende. Vender vai resolver muito dos seus problemas. Você tem que ouvir o seu cliente e entender qual é a dor dele, por que ele precisa daquilo. E vender resolve muito dos problemas que muita gente tem. E nem sempre isso é fácil. Obrigada. É o que eu falei. Todo mundo é bom em alguma coisa. E ele vai oferecer para outra pessoa. Parece que tudo não, mas tudo está ligado a vendas. Porque o que você tem de bom, você vai oferecer. E o que eu falo de parcerias foi o diferencial de cada um. E cada um continuou como ele. Fez cinco línguas. Ah, é bobeira? Não. Ele investiu em conhecimento. Olá, meu nome é Veridiana. É engraçado todo mundo falar. Porque eu comecei da mesma forma. Só que diferente deles. De reconhecer a oportunidade. Eu criei uma necessidade para as pessoas. Eu sou deficiente física. Então, eu estava com muita dificuldade de me colocar no mercado de trabalho. Porque a questão da locomoção. Principalmente aqui em São Paulo. As grandes empresas não acreditam que para você ter um profissional qualificado. E um profissional diferenciado. Você vai ter que atar um pouco mais com isso. Então, eu falei. Eu preciso. Eu não consigo me colocar no mercado. Então, eu preciso criar. Hoje, eu tenho o Casal Adaptado. Que é um blog voltado para o empoderamento de pessoas com deficiência. Só que eu reconheci que em todo lugar que se falava da pessoa com deficiência. Todos eram deficientes. Meu noivo não é deficiente. Então, a gente trouxe essa visão. Hoje, eu tenho pessoas com e sem deficiência. Escrevendo com a gente. Para trazer essa questão de conscientização social mesmo. Hoje, eu já tenho a minha empresa. A gente já está com a empresa aberta. Meu objetivo de vida é home office. É levar esse sonho para outras pessoas. E mostrar que é possível. Independente de você ter ou não qualquer dificuldade. Todo mundo tem problema aqui. Todo mundo criou sua própria oportunidade. E é muito engraçado porque ele falou que ele é novo. Eu tenho 23 anos. E hoje, estou trabalhando de casa. Estou trabalhando com o meu sonho. E já impactei milhares de pessoas. Então, eu acho que a partir daí. De você levar a cara a tapa. Quando eu estive em um evento. Onde eu era a única pessoa com deficiência. E o palestrante hoje é o mentor do meu projeto. E foi aquilo que você falou. Se você não tem o conhecimento. Busca alguém que tem e que possa te amparar. Então, eu acho que as histórias se ligam aqui. Isso é fantástico. Porque empreendedorismo é justamente isso. Você ter a ideia. Viu a necessidade do que tinha. Viu o nicho lá. E seguiu em frente. E não desanimou. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Então, assim como o rapaz ali disse. Eu estou no período que eu tenho 16 anos. Eu vou apresentar o projeto aqui amanhã. E exatamente porque eu aprendi a dizer não. Porque minha mãe antes falava que o sonho dela. Era que eu fosse passando uma universidade federal. E eu pensei, não mãe. Eu quero abrir algum projeto. E conseguir alguma coisa que eu possa me dedicar para ter o meu projeto. Para ter o meu fundo. Não ficar dependendo de alguma coisa dos outros. Eu consegui um grupo. E eu estou desenvolvendo técnicas para reciclagem de gesso. No caso. E eu me identifiquei muito com ele. Pois eu... Só que ele no começo, no caso. Pois eu não tenho nada. Eu não tenho com quem investir. Muitas pessoas disseram que eu... Putz, você não vai querer estudar para fazer uma universidade federal. Que é algo que eu pensava por muitas pessoas nos dias de hoje. E falam, nossa, você vai querer fazer projeto. Você vai querer alguma coisa que... Pô, mano, isso não der certo. E também que eu não tenho nenhuma condição de investir. Para poder jogar de cabeça também. Pois os meus pais, eles trabalham como... Minha mãe é bilheteira, no caso. E ela fala... Agora, quando eu vim para a campus, no caso, que eu falei para os meus familiares. Eles falam, nossa, você teve sorte com o projeto, né? Nossa. O que aconteceu? Muitos acreditam e depois que não se acreditam alguma coisa. Eu realmente me identifiquei com muitas histórias das pessoas aqui no começo, no caso. É, então. A minha história também é assim, né? Eu resolvi estudar, fiz química, me especializei numa área, fui assumir uma empresa, né? De outra. Que eu me especializei em açucarial, que eu assumi um laticínio. Cheguei no laticínio e dava a impressão que, meu Deus, eu não me formei porque eu não sei fazer nada nisso aqui. E em 20 dias, eu recebi o convite para assumir a empresa como química responsável. Só que eu estava no primeiro semestre de análise e desenvolvimento de sistemas EAD. Então, foi uma loucura aprender duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu ganhei minha bolsa do ProUni, porque eu só fiz minha faculdade, porque eu ganhei a bolsa do ProUni, uma bolsa integral. A minha mãe chegou para mim e disse assim, quando que você vai parar de viver de sonhos? Porque sonho não paga as suas contas. Eu fui no chão, porque eu tinha feito supletivo. Eu ralei tanto para poder estudar. E aquilo lá, o que eu mais fui chamada era de louca. Principalmente numa cidade pequenininha ainda. E eu gosto de tecnologia. Aí fala, mas você não tem ideia. Eu esbarrei com as empresas, falando para mim da minha falta de experiência. Mas onde eu trabalhava, eu fiz um software para o laboratório, que eu trabalhava como química. E se não fosse isso, eu não teria nem me formado, porque eu não conseguia estágio na época. Mas eu consegui o meu TCC e o meu estágio como inovação. Porque era um software químico. Hoje é um projeto com outras pessoas aqui de dentro, de vir daqui para frente ainda e seguir nisso ainda. Tenho outros em mente, mas um deles é ter essa startup para software químico. Que nem tem, na verdade. Mas eu ouvi muito não. E eu abri mão primeiro de uma oficina no fundo da minha casa, que ganhava muito bem. Era cômodo, porque estava no fundo da minha casa. Depois eu abri mão novamente de um serviço fixo, tranquilo, com salário bacana. Cinco quadros da minha casa também, tá? Porque era pertinho. Então tudo era assim, pertinho. Tudo era muito fácil. E eu falei, não. Eu pedi, fiz um acordo, saí. E estou assim, seguindo em frente daquilo que eu quero. Aqui na campus, vocês têm essa experiência. Que para mim, a mesma minha é a mesma de vocês. É o lugar onde tudo acontece. Você acha suas parcerias. A minha ideia, há quatro anos atrás, era só vir a campus, porque eu queria ser campusera. Parecia que isso aqui era o lugar mágico. Quatro anos depois, eu estou aqui fazendo palestra, falando para vocês, de uma coisa que muitos acham bobeira e não é bobeira. Quando eu pensei na palestra, era bem justamente isso, sabe? Ter histórias para poder contar. Tem um pessoal que eu queria que estivesse aqui, mas não deu tempo deles virem. Esse menino do sul é um deles. Porque quando ele chegou contando da loja dele, que ele falou assim, eu fiz aquilo e agora foi lá e eu paguei o aluguel até abril. Cara, você se livrar do aluguel da tua loja até abril é muita coisa. Foi um achado. Então essa é a ideia. Não é para grandes empreendedores, porque aí já tem bastante, já tem muita gente falando. Mas era ver, falar para vocês, aproveitar a oportunidade que está do lado. E falar não para as pessoas é difícil. Principalmente quando é a família da gente para poder falar não. Porque eu passei também por tudo isso. Hoje em dia só não entra muito dinheiro. Mas hoje em dia eu já tenho credibilidade. Você tendo credibilidade, eu já estou com meio caminho andado daqui para frente. Agora eu digo, você vai na Campus Party? Eu vou na Campus Party. Mas eu vou fazer uma palestra na Campus Party. Tem gente que diz, ah, mas vai falar disso? Sim, porque cada um tem uma necessidade. E isso faz a diferença, como eu já ouvi de outras pessoas. Eu cheguei aqui no começo do ano passado, desanimada. Aí eu ouvi do Dade Schneider. Quem se preparou para achar o seu lugar em fevereiro. Nossa, ele me tirou do chão e me jogou lá em cima. E o meu lugar acabou virando uma palestra e oportunidade de trabalho que foi aparecendo. Mas tudo assim, empreendendo, porque eu não achei nada que fosse. Eu nunca me imagino. Empreender eu sempre tive na veia, eu acho que pela fato de ser ousada. Eu nunca tive medo. Do chão ninguém passa. São sempre riscos calculados, é o que eu falo. Você saber é um passinho de cada vez. Se você cair, você não caiu de tão alto. E às vezes a gente cai e a gente acha parceiros que estavam ali atrás também. E isso é muito importante. E a ideia que eu tinha era justamente isso. Eu agradeço a cada um aqui, sabe, por ter contado a sua história, porque faz diferença. E lá na frente eu posso contar a história de vocês, porque é mais gente fazendo fila com as histórias que deram certo. E foi uma honra ter estado aqui com vocês. E muito obrigada pela atenção. 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 E muito obrigada pela atenção.